Fala galera, aqui é o Bonta com mais um vídeo de Last Day, estamos aqui para fazer uma invasãozinha dupla, Bala, lega, batula doideira, base Zegino, sei lá como que é, esse nome eu não me lembro de ter visto não, quer ver que é daquelas bases pequenininhas, que existem tantas bases pequenininhas, praticamente iguais, só falta ser uma daquelas, né, ou não, vamos ver, vamos ver, pelo menos não é daquelas, né, que tem esse chão grandão aqui, ó, galerinha, tá igual minha base começando do zero, só tem chão, mas não tem, tem parede, é, isso aqui não parece ter nada, né, vai, 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 ó, a base tá aqui em cima, parede level 3, é, parede level 3 aí, ó, lá pra cima, galera, galera, então, só dar uma bijoiada aqui, se é tudo level 3, é, se é tudo level 3, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara, fez um chão aqui, um peso de palha na base toda, mas, deixa eu ver aqui, mas não, 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 não construiu nada, não construiu nada, vamos lá, ó, 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 a moto dá escorregada quando ela sobe ali, ó, ali, ó, pra bati, beleza, beleza, já estacionamos aqui, nossa motoca, porque aqui é assim, a gente estaciona a moto mesmo, ó, aonde que der, a gente coloca a moto aí, ó, vamos, 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 sai da escala, gente, explodiu, 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 explodiu um baú, vou fazer explodir um bancado, não, explodiu o baú, estamos aí, galera, com, é, pedaço de pano, couro, a gente vai pegar, vamos ver os outros baúzinhos aqui, quebre todos aí, quebre todos, ó, o machadinho de ferro aí, né, vou até pôr esse daqui, ó, que eu não sei se vai precisar, já usei ele, ó, tem uma pá, opa, uma pá, beleza, ó, os homens já estão aqui, uai, achei que eles iam vir, não, isso é demorado pra chegar aqui, ó, lá, scout, é seu, é seu, é seu, finaliza, beleza, 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 vamos, quebre, 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 ó, ferro com certeza, beleza, você, né, vamos quebrar aqui, ó, vamos quebrar, vamos quebrar, podia vir madeirinha também, ó, ó, que veio, essa daqui, carvão, uuuh, rapaz, carvão e madeira eu vou querer, tá, a gente tá usando muito lá pra fazer, ó, aquelas madeiras, aqueles ferros do assentamento lá, ó, deixa eu organizar aqui, ó, ó, gasolina, pilha, bilhete vermelho, circuito, vem pra mim, pra mim, e zumbis, ó, e zumbis, ó, ó, já vai entrar sendo detonado, ó, e esse carro está na dentada, vamos comer feijão, vamos comer feijão, vamos comer feijão, beleza, 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 por enquanto fica aí, ó, até que tá vindo os trem interessante, hein, tá vindo os trem interessante aqui, ó, muita pedra, né, e vamos aqui, ó, quebre, 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 que vamos ter aqui, ó, gasolina, fita azul, já quero clicar aqui em pegar tudo, vamos aqui, ó, galera, acho que eu quebrei todos os baús, né, quebrei todos os baús, então vamos, ó, essa gasolina vem, ó, esse aqui vem, né, você, você, ferro, pilha, bilhete vermelho, fita azul, ele já tá tudo ali que eu preciso, então vou tá pegando aqui, ó, deixa eu pôr essa pá pro lado de cá, esse feijãozinho aqui não vai porque eu vim a cenoura aqui, ó, eu quero a cenoura, tá, vou pegar cola, prego, semente de cenoura, o que tá ali eu tô tranquilo, não tô precisando daqueles itens, pedra, até que eu queria pedra, mas não vai ser aí agora não, tá, aqui pedra, você, não tive cenoura, aqui, ó, deixa eu pôr essa cenoura pra cá, esse feijão fica aí, né, e vou levar essa madeira, ó, essa machadinha normal fica aí também, ó, vou levar essa madeira aqui, ó, deu pra pegar madeira toda, galera, ó, minha cenoura, e é isso, ó, esse baú é isso, aqui, é isso aí galera, é isso, ah, esse pedaço de pano e couro, tá, o que que eu vou fazer aqui, tá, vou deixar essa machadinha usada, pegar, deixa esse circuito, tem muito, e pega você e esse couro aqui, ó, beleza galera, curti, muita coisa boa, muita madeira ali, que a gente tá usando muito do assentamento, um pouquinho de ferro e tudo mais, vamos guardar esses dois com trem bom, aí é top, aí é show de bola, tá, ó, nove baús aqui, né, e beleza, carro de escorro, tio, fica aí de guarda, só que tem que ir de guarda na porta, né, mas tá de boa, tá de boa, muita corda, ó, aqui dá até pra jogar jogo da velha, nos baús, ó, você faz uma marcação aqui, né, ó, pilha, motor, aí você vem e faz outra marcação aqui, ó, aí eu ganhei, ganhei aqui, ó, jogo da velha aqui, ó, só que a gente vai ganhar, ó, aqui, tiro nos zumbis, ele com duas bloques, tem uma cabana aqui, então vai puxar a outra, beleza, vamos ver aqui, ó, vamos ver o que que tem aqui, ó, ó, muita cenoura, hein, muita cenoura, beleza, beleza, vai dar pra abrir todos os baús, então tá de boa, tá tranquilo, ó, madeira, essa madeira, eu não vou pegar ainda, porque eu não sei se vai vir outra coisa melhor, tá, mas já tem madeira e cenoura ali pra gente levar, hein, aqui, não quero nada, e vamos lá, vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar, ó, ó, ferro aqui, sucato e ferro já pego de cara, tá, que é a coisa que a gente vai precisar muito, ó, ó, detona isso aí, ó, espera aí, Scarlet, detrada, 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 e vai vir mais uma horda zumbi, hein, e minha, minha glock vai acabar, ó, bilhete vermelho, gasolina, pilha, né, será que vai vir nenhuma arminha aí, não, só pra mim, matar os zumbis? Ó, a gente vai ter que matar no, a machadada, ó, tem a placa, muito couro ali, ó, ó, eu acho que vou levar esse, não sei se vou levar esse martelo, é porque eu guardo a quantidade de martelo, como eu usei lá no evento do Natal, então, não sei, tá, ó, acabou que não veio zumbi, né, não fez barulho suficiente pra zumbi, acho que o próximo baú ali ia vir zumbi, mas não precisou, galera, então, ó, essa placa, esse martelo fica aqui, né, vou voltar com essas machadinhas, ó, não trouxe garrafa de gasolina, pode pegar gasolina, vai estar de boa. Ó, de boa, beleza, já enchemos ali, galera, agora vamos encher a mochila, pegar ali, que o olho até brilha vendo aquelas madeiras ali agora, o olho até brilha, ó, aqui pra eu não encontro nada, deixa eu deixar aqui, ó, pra ele por último, aqui, quero a madeira, tá, vamos pegar as madeiras aqui, né, a corda, deixa eu ver, couro? Talvez eu pegue esses couro aí, ó, ó, ferro e cenoura, ó, vou deixar esse trem aqui, pedaço de cenoura, deixa eu, já tá completado ali a cenoura, acho que é ó, porque essa casinha de cachorro tá aqui, gente, ó, então acho que eu vou assim, tá, acho que eu vou dessa forma, dessa forma, galera. Ó, aqui é uma excelente baú, ó, esse baú aqui é incrível, tá, só que eu já tenho esses itens tudo lá na minha base a rodo, um montão, né, mas eu pego um baú desse aí, ó, na conta do zero, ô, rapaz, eu fico feliz demais, tá, então, não é só porque eu não tô levando, que não é bom, é bom sim, tá, deixa nos comentários se você achou da invasão, eu sou bom, tô te vendo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, né, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta, vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convívio na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.